Continuando nesse assunto também, eu queria saber um pouco de como foi na prática esse processo que você estava falando de inserir os tambores e a percussão dos blocos afro no seu contexto, na sua roupagem pop. Como foi colocar eles para tocar com bateria, com metrônomo, colocar o neguinho do samba dentro do estúdio. Como que aconteceu aquilo, aquela mágica ali para sair o som de canto da cidade de vários discos depois? Tá, Lucas, é para responder agora? É! Lucas, na verdade o que eu fiz foi me desprender de tudo que eu já sabia, porque eu cantava na noite há muitos anos MPB, já tinha dançado com todo tipo de música, dançar música clássica, música popular brasileira, rock, quem dança a gente, Egberto de Monte, tudo, né? O grupo é Akitin, já tinha uma vivência de muitas linguagens mundiais e aí eu disse, o que é isso? É samba? O samba era a minha casa, estava em casa. Eu danço samba desde pequenininha, o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais cantava na noite. Podia estar meio Bossa Nova para o lado de Vinícius e Toquinho, podia estar mais Gilberto Gil, podia estar mais Elis, mas era tudo samba, né? Podia estar Bede Carvalho, Clara Nunes, Elza Soares. Eu canto samba e sempre cantei. Então, desde pequenininha. E dançava, queria sambar, sambar, sambar. Quando surgiu o sambar, eu só queria entender, quer dizer, aquela massa percussiva que foi feita, por circunstância do desfile na rua, com os instrumentos de bandas marciais, repique surdo, tarol. Então, era uma massa completamente diferente. Os mestres de samba, neguinho do samba, foi mudando as baquetas, foi fazendo mais desenhos, ele ficava com timbales assim, regendo, os maestros fazem isso, cada um inventa os seus malabarismos com os seus grupos percussivos. Até hoje, a gente tem vários grupos, cada grupo tem uma característica, depende do maestro, depende dos músicos que estão ali, depende do tipo de música que eles escolhem cantar. Estava nascendo também uma poética específica, né? O tipo de música de samba que é feito dentro dos blocos afro foi feito a partir dessas sínteses que eles começaram a fazer com esses instrumentos. Fica assim, pergunta e resposta. Eu falei, fala, ó, 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 não, não me abandono, tá, 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 essa coisa só existe lá. Esse tipo de música cantada para o povo todo responder, com voz e percussão, esse tipo de discurso político afirmativo, de inclusão contra o racismo, né? É, do Olodum, do Muzense, cada um tem um jeito de desenvolver, mas todos estavam aprendendo a fazer, ninguém sabia fazer aquilo. Só quem tinha mais bagagem fazendo aquilo eram os cantores do Ilê, que foi Guiguiu que me ensinou a cantar o Mais Belo dos Belos, e que apesar de eu saber cantar todos os sambas brasileiros, eu não conseguia dividir aquele, pá, 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 aquele, pá, 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 aqueles, é, quem é que sobe a ladeira do Curuzu? E a coisa mais linda de se ver, essa divisão, por exemplo, quase nenhum músico brasileiro sabe fazer, só os baianos, e uma parte da geração. Você vê, é particular a divisão ali, é uma coisa muito específica dali, né? Eu tive que aprender aquilo, e aí, a princípio eu gravei como era o natural, o Mais Belo dos Belos. Ramiro ficou tentando, a gente estava tentando, é como é que tecnicamente a gente conseguia fazer aquela soma que desse aquela massa bonita que acontecia na rua. Aí depois a gente, eu comecei a, no Swing da Cor, 16 músicos do Holodun, Neguinho do Samba regindo, e eu virei o metrônomo vivo, pulando duas horas seguidas, porque os músicos, eles vão numa pulsação, e pra dar aquele groove massa deles, que depois o Paul Simon veio gravar, eu precisava, pelo menos, marcar uma pulsação pra poder linkar baixo, bateria. Bateria eu acho que nem tocou, não tocou não, só tocou baixo, uma guitarrinha, um teclado, porque a gente foi escorregando assim, passeando, assim, da percussão. Pois é, eu aprendi a fazer como eles, e tanto é que depois, aos poucos, em cada álbum meu, eu fui encontrando um jeito diferente de fazer isso. E os técnicos ajudaram muito, os músicos muito, a gente, era tudo experimental, tudo experimental, é legal demais isso, né? Bom, demais.